Galera, vejam só, PH 15 de maio de 2023, na verdade hoje é dia 16, 16 de maio, a oferta vai até o dia 17 do símbolo. Picanha plena toda hora, oferta exclusiva aqui do Supernófilo, de 69 por 59. Então foi por isso que nós fizemos o L, é por isso que o povo brasileiro fez o L. Então vejam aí, picanha está aí, R$ 59,90. Então deixei o L e faço o L aí também, porque as coisas começaram a baixar, é fato. E com a redução da gasolina e dos combustíveis anunciado hoje pelo governo Lula, com o fim da PPI, muito mais produtos irão baixar o preço, o povo brasileiro voltará a consumir, a ter renda, voltaremos a viver no chamado ciclo virtuoso da economia brasileira. Valeu.